Lange Dries você já sabe, aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para ficar ainda mais bonita e elegante em qualquer ocasião. Aqui você vai encontrar lindas lingeries das melhores marcas, tem moda praia também com biquínis e maiôs que eu tenho certeza que você vai adorar. Tem moda fitness também com peças para você ir malhar muito mais bonito e confortável. E dá só uma olhada nesse maiô, olha que lindo, você vai ficar super elegante em várias cores por apenas três parcelas de R$ 49,90. E dá só uma olhada nessa saída de praia, olha que arraso, por apenas três parcelas de R$ 29,90. E tem o sunquine também, viu? Em várias cores, só o sunquine por apenas duas parcelas de R$ 29,90. E você encontra aqui também biquínis infantis, viu? E tem sungas para os homens também, várias estampas e tem lisas também. E lembrando, tamanhos especiais o pagamento é facilitado. Então anote o endereço, Avenida Suassuna, 546 ao telefone 3266-0258. Então tá esperando o quê? Vem para a Langedria, eu tenho certeza que você vai adorar.